E aí, galera que acompanha o Dope de Jogos, é o Carl Talk, um repórter especial aqui na BGS 2017. A gente vai conversar com o Pedro Bastos, da Massive Work Studios, que está fazendo o Domen, é isso mesmo? Isso mesmo. A gente está vendo o jogo aqui na lateral, ele está muito mais polido que o ano passado. Fala para a gente da evolução do jogo, de uma BGS para a outra. Não, Carl, na primeira BGS a gente trouxe o protótipo que a gente fez na Unity, né, em 45 dias. Esse ano a gente está com oito meses de desenvolvimento na Unreal, e uma equipe bem maior também comparada com o ano passado. E a gente veio aqui especialmente para abrir para o público o AlphaTest do Domen. Nosso site pode se cadastrar para ser AlphaTest, nós vamos estar distribuindo aí builds semanais. O seu feedback é muito importante para o desenvolvimento do jogo em si. Agora, Pedro, foram dois desafios, né, o ano passado vocês fizeram a Unity em 45 dias e botaram a cara para bater na BGS, né. Esse ano de novo vocês estão com um stand muito bacana, né, bem maior do que o ano passado, com um telão, com um jogo mais polido, né. Fala para a gente como é que é esse desafio de investir no projeto. Entendi. Legal. Além desse AlphaTest que a gente está abrindo hoje, a gente vai estar com a campanha do Kickstarter a partir de janeiro. E o lançamento do jogo em Early Access na Steam está previsto para abril. Vai ter aproximadamente umas 10 horas de jogo já, e todo o primeiro level, né. A gente conseguiu, Carlson, respondendo a sua pergunta do investimento, a gente conseguiu alguns investidores depois da BGS do ano passado, mais no nosso ciclo pessoal mesmo, né. Então a campanha do Kickstarter vai nos ajudar a terminar o jogo completamente. Com a qualidade que o jogo está mostrando, o SART também tem chance de aparecer em consoles. Vocês já estão conversando com as empresas? Perfeito. A gente está em contato já com a ID Xbox, com a Playstation também. Assim, o que está faltando é a gente ir lá buscar o Dead Kit mesmo. Agora a previsão, assim, né, para sair para console vai ser em 2019. Olha só, olha só. Quantas pessoas estão na equipe hoje? 20 pessoas na equipe, mais de 50 envolvidas já, né. Destruído por todo o Brasil. Como é que você sustenta uma equipe de 20 pessoas? Fala pra gente. Como falei pra você, a gente conseguiu esses investidores, né. Uma coisa, uma novidade também que a gente teve de um ano pra cá, né. Foi os planos editais da Ancine. A gente se inscreveu agora nesse último. Vamos ver se também a gente consegue impulsionar. O processo está rolando ainda, né. Exatamente. Bacana. Olha, o jogo tá lindo, né? Hoje ele tá com quantas horas de duração? Agora ele tá com aproximadamente uma hora. Uma hora? Chega até o Miniboss. Bacana. A gente fez essa build e fechou ela especialmente pra BGS, né? Então é exatamente como o jogo vai ficar. Até a campanha na Steam, 10 horas é o previsto, então? Exatamente. Bacana, muito bem. Fala um pouco da história do jogo pra gente. Posso chamar nosso roteirista profissional? Lógico. Marcos, a gente vai mostrando aqui o stand da Massive Work Studio. Vamos falar com o roteirista. Marcos Guerra é o nosso roteirista. Muito bem. Marcos, fala pra gente um pouco da história do jogo. Aqui do lado da tela a gente vai acompanhando e vendo o vídeo. Perfeito. O Domen, ele é ambientado num futuro bem distante da humanidade como conhecemos hoje. Num período em que a energia principal, sua fonte de energia principal vem das explosões solares do nosso astro-rei. É o Sol. E numa missão de rotina em que um grupo de astronautas vai fazer manutenção desse satélite de filtragem de tal energia, toda a equipe há induzida por uma inteligência alienígena que os leva ao mundo de Revion Prime, onde o nosso personagem principal desperta na criogenia, que permitia que os seres humanos fizessem longas viagens pelo espaço sem sentirem a passagem do tempo de uma forma especial. O tempo passou de tal maneira que ele está sozinho na espaçonave. Ele não sabe onde está sua tripulação. Ele sai das ruínas de sua nave sabendo que, se não encontrá-la, ele será o único ser humano de um planeta morto. Bacana, muito bem. O roteiro está bem interessante, bem intrigante. O jogo está ótimo. Vocês estão de parabéns. Parabéns ao Massive Work. Dome, então, agora em Early Access, muito provavelmente na virada do ano. É isso? O nosso Early Access estará disponível na Steam provavelmente em abril. E primeiro teremos a nossa incrível campanha no Kickstarter. O Kickstarter também previsto agora. Muito bem. Bacana, então. Obrigado, Marcos. Parabéns pelo jogo. Até mais. Valeu. Valeu.